Oi, eu sou o Maurício Arruda, esse é o meu canal no YouTube e hoje a gente vai fazer um tour por esse projeto que a gente fez lá na Todos. É um apartamento de 80 metros quadrados para dois irmãos que moram, trabalham, estudam aqui em São Paulo. Só que hoje eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou contar para vocês todas as medidas que a gente usou aqui, contando marcenaria, o tamanho dos ambientes, o tamanho dos móveis, quanto a gente ficou de área de circulação. Acho que vai ser inspirador. Então, vamos de tour. Esse é o visual quando a gente entra no apartamento. Esse é um apartamento de 80 metros quadrados, contando a varanda que foi integrada à sala. Aqui a gente tem jantar, estar, cozinha, lavanderia, um lavabo e ali eu tenho duas suítes. Bom, para falar desse hall de entrada aqui, eu preciso falar dessa solução que a gente usou de marcenaria, que une três funções. Eu tenho o primeiro um aparador, então aqui são portas, portas ripadas. Essas portas ripadas se transformam num painel ripado, tudo sempre da mesma altura e depois portas de novo nessa cristaleira que faz, que dá um apoio aqui para nossa mesa de jantar. Aqui na entrada, essa é uma das primeiras alterações civis e quase uma das únicas que a gente fez. A gente manteve muito a planta original do apartamento. A gente aumentou quase 40 centímetros. Quer ver? Dá para sentir que aqui era parede e aqui a gente colocou drywall. Para a gente conseguir criar aquele móvel no fundo, trazer essa sala de jantar mais para cá e com isso a gente conseguiu criar esse nicho aqui no hall. Da parede do espelho até aqui o quadro de luz, a gente tem um metro e quarenta e oito. Então é um hall super generoso. Eu consegui ficar aqui com um aparador de trinta e oito centímetros de profundidade, noventa de altura. O espelho também tem noventa. Em geral, eu vejo que as pessoas acabam tendo medo. Nossa, noventa é muito grande, vai ficar desproporcional. E não, tipo um espelhão de noventa centímetros num lavabo, num hall de entrada é uma ótima medida. Então aqui é esse espaço de chegada. A gente também colocou essas luminárias e aí a gente vem aqui então para nossa sala de jantar. O canto alemão, ele é essa a solução justamente para eu conseguir trazer uma mesa desse tamanho o mais próximo possível. Não existe área de circulação atrás do banco. Se eu tivesse cadeiras, eu preciso mover as cadeiras para entrar e sair da mesa. Então o canto alemão, na verdade, ele libera essa circulação aqui. Por isso que a gente chegou nessa solução. E a gente usou um banco de mercado, mercado. A gente resolveu usar um banco de mercado. É um banco que tem 45 centímetros de altura. É importante você escolher um banco que tem a mesma altura das cadeiras, justamente para esse assento não ficar muito baixo. E essa distância aqui entre a mesa e o banco deve ser de 50 centímetros, justamente para você sair com um pouco mais de conforto. E aí o banco é pronto, mas esse encosto aqui a gente fez só para não ficar com aquelas almofadas soltas. Podia ficar no ripado também. Então isso deu uma ideia de que tudo é super planejado. E aí a gente tem as quatro cadeiras que são soltas. E essa mesa é uma mesona. Ela tem 1,80m por 1 metro. Então ela acomoda super bem seis pessoas. Dá até para colocar três cadeiras aqui desse lado, principalmente porque o pé dela é central. E isso é uma outra coisa mais importante quando você vai fazer canto alemão, de não ter os pés, uma mesa que tenha pés nas pontas, justamente para facilitar a entrada de quem vai utilizar o assento do canto alemão, do banco. Nessa ponta aqui eu preciso de um pouco mais de circulação. A gente deixou com 60 centímetros a distância entre a mesa e esse aparador, porque sim essa cadeira, preciso movimentar ela na hora de eu entrar e sair. Ou vim com a cadeira mais para frente, se alguém quiser entrar por ali. E aí como eu falei para vocês, essa mesa ela foi mais para lá. A gente aumentou aquela parede para criar essa cristaleira aqui. E a gente fez ela, na minha opinião, com o mínimo que ela poderia ter. Até por conta de você conseguir colocar aqui uma cafeteira, uma bandeja, como a gente colocou aqui uma fruteira. Isso daqui tem 30 centímetros só de profundidade. A gente está em 32 de profundidade. Tem 90 de altura. altura, é a mesma altura do ripado que vem lá do hall. Aí a gente tem 60 centímetros aqui de vão. E depois a gente fez essa cristaleira, que na verdade o que definiu a altura dela foi essa infraestrutura do ar-condicionado. Um rebaixo de gesso que traz toda a infra do ar-condicionado que está ali terminando nessa grelha. Se esse armário fosse uma área de trabalho mesmo, eu precisaria que a profundidade daqui de baixo fosse maior do que a de cima, justamente para quando estiver trabalhando aqui eu não bater a minha cabeça nesse armário. Mas não é o caso. Então a gente tem os dois móveis com a mesma profundidade. Em geral a gente tem 35 na parte de cima de profundidade para a cozinha e 60 na parte de baixo. Esse daqui ficou com 95 de altura. Então é uma altura boa, só a parte mais de cima que a gente deixou as coisas decorativas. Mas aqui a ideia foi organizar todas as louças que a gente usa na mesa, justamente para liberar a área de armazenagem da cozinha. E cabe muita coisa, né? Acho que foi super acertado a ideia da moradora de trazer isso para cá. Então a gente deixou xícaras, algumas taças, copos e lá em cima a gente está usando mais vasos decorativos, saladeiras. E aqui também a gente trouxe os talheres, jogos americanos que a gente usa aqui nessa mesa. E aí para chegar nesse apartamento que eles sonhavam, a gente precisava fazer uma coisa que era integrar a varanda à sala, mas ao mesmo tempo eles optaram por deixar a esquadria. Então o que a gente fez aqui foi nivelar o piso, fazer o fechamento de vidro e estender visualmente, através de um layout, a continuação da sala. Olha isso. Quando a gente resolve integrar a varanda com o restante da sala, acho que a gente tem que tomar uma decisão muito importante que é tirar ou não essa esquadria que divide os dois ambientes. E o que você deve levar em conta na hora de fazer isso? Principalmente, na minha opinião, a acústica. Nesse caso, a gente está aqui em São Paulo numa área que é um pouco mais barulhento, né? Tipo, a gente tem uma avenida muito movimentada. Então o que a gente fez foi primeiro, nivelar esses dois pisos. A gente integrou, mas não tirou a esquadria por conta desse conforto acústico. Então isso é uma coisa muito simples de fazer, né? Aqui a gente fez um enchimento com argila expandida e levou o mesmo taco de dentro. A gente utilizou um taco pronto nessa paginação dama, foi instalada super rápido, a gente levou isso para fora. Então isso já dá uma ideia de que a sala a sala, ela continua apesar da esquadria. E aí uma segunda coisa que a gente fez foi continuar esse layout. O mesmo modelo de sofá que a gente usou aqui dentro, a gente também usou aqui na varanda. Essa sala aqui, ela tem 3 metros e 20 de largura. É a dimensão dessa esquadria. Aliás, é uma bela esquadria. Tem 1 metro e 50 cada uma dessas folhas aqui. Então a gente tinha um espaço bem generoso. A gente conseguiu colocar um sofá que tem 1 metro e 15 de profundidade e essa é a mesma profundidade do módulo lá de fora. A diferença é que esse daqui ele tem 2 e 10 e aqui a gente tem 1 metro e 40. Os clientes optaram por ter um sofá que não tivesse chairs, né? Porque eles têm televisão no quarto. Então a gente sugeriu a ideia do Puff, né? Se eles quiserem deitar com mais conforto na hora de assistir televisão. Isso também ajuda a liberar muito e a nossa sugestão foi não ter mesa de centro. A gente só tem duas mesinhas de apoio, né? Uma quadrada, essas que entram no sofá, que é super prático também, e uma outra solta. E essas mesinhas andam. Então a gente ficou aqui com 1 metro e 10. Eu ainda tenho mais 45 de rack, né? Desse móvelzinho aqui na frente e a televisão. Ah, e se tiver dúvida da altura da televisão na frente do sofá, os sofás eles são em geral baixos. Eles têm 40, 35 a altura de assento. Então o ideal é você usar o o eixo da televisão, o centro dela, a 1 metro e 20 do piso. E aqui fora a gente ainda conseguiu colocar uma poltrona para criar uma área de conversação junto com esse sofá. E essa poltrona é grande, ela tem 70 de largura por 90 de profundidade. Isso aqui é uma peça que eles já tinham, aproveitaram de um outro apartamento. E aí a gente tem dois móveis diferentes. Aqui atrás desse sofá na varanda e, né, essa ilha de cozinha, né? Essa península de cozinha, essa bancada de cozinha aqui atrás do sofá interno. Uma coisa que incomodava, né, os moradores é que a cozinha, né, comparado com o tamanho do apartamento, ela era muito compacta. E eles amam cozinhar, eles iam cozinhar, cozinham bastante aqui. Então eles pediram que a gente aumentasse a cozinha o máximo possível. Então uma ideia foi transformar essa bancada aqui atrás do sofá, praticamente numa continuação da bancada da cozinha. Tanto que ela tem a mesma profundidade, 60 centímetros. Espera aí, antes de falar dessa bancada aqui, deixa eu falar desse móvel aqui, que eu achei que isso aqui foi gênio. Tipo, um outro problema que eles tinham é, com essa vinda pra São Paulo, né, vai e vem pra São Paulo muito, eles tinham muita necessidade de um espaço pra guardar malas. Então, esse móvel, ele começou com uma ideia de ser um maleiro, né, ó, e as malas estão aqui guardadas. Um aparador também, né, um apoio pra esse sofá, um lugar onde eles pudessem colocar a planta, como a gente tá aqui, né. E depois, veio uma outra ideia, que é, aonde eles iam guardar a adega de vinho. Então a adega fica aqui, escondida, atrás. A palhinha ajuda, né, a segurar esse calor. Tá batendo sol e acabei de colocar a mão aqui, ó. A adega, ela tá totalmente, assim, temperatura completamente normal. Então o espaço aí dentro, ele não fica quente e fica completamente ventilado. E esse espaço, né, essa profundidade que esse móvel ocupa, a ideia também foi trazer um pouco esse alinhamento da bancada. Então agora vamos falar dela, da bancada aqui de dentro. A gente fez uma bancada que tem um canto arredondado, pra que a gente tivesse essa circulação aqui bem generosa, que a gente ficou com 80 centímetros. E essa bancada, desse dente aqui, não vou nem contar essa outra parte que tá atrás da parede. Mas desse dente aqui, até essa ponta, ela tem 2,10. Então isso é uma bancada de 2,10 metros por 60 de profundidade. Ela é praticamente uma outra bancada da cozinha. Então aqui, além de trabalhar, obviamente, a gente criou uma área de refeições. E aí eu acho que posicionar a televisão ali é meio estratégico, né. Essa é uma pergunta que a gente faz muito também quando a gente tá desenvolvendo o layout. Vamos levar o sofá pra lá, aumentar essa parede e colocar a televisão. Ou vamos fazer... E aí, por conta disso, a gente consegue colocar banquetas aqui e interagir, né, mais com quem tá cozinhando. Ou ao contrário, quem tá cozinhando tem uma vista da televisão. Nesse caso, eles optaram por isso. As banquetas, pra uma bancada de 90 centímetros de altura, precisam ter 65. Existem três alturas, né, de banquetas diferentes. 45, que é a mesma altura de cadeira. Aí depois a gente tem as banquetas de 65, que são pra altura de 90 centímetros. E depois as de 75 pra bancada de 1,10. Aqui a gente criou um espaço pra lixeira, né. A gente previu um espaço pra lixeira. E a gente ainda tem mais uma parte aqui de armazenagem da cozinha. Tô falando tanto de medidas, né, que eu não tô nem falando a beleza dessa cozinha. Toda azul e ainda por cima com uma geladeira embutida, que também foi pedido dos clientes, né. Então a gente tem, tipo, praticamente uma cozinha muito mais limpa, é muito mais minimalista mesmo. Essa cozinha é ótima. Ela tem um metro e dez aqui, ó, de circulação. Então ela tem bastante área. A gente tem 60 de profundidade, 75 até os móveis aéreos. E esses móveis aéreos também, eles estão delimitados por uma outra infraestrutura que, né, já existia aqui, que a gente não poderia tirar, que é aquele rebaixo de gesso ali em cima. Uma alteração civil que a gente fez foi na parte dos pontos, pra transformar essa daqui numa coisa muito mais funcional, né. Esse ponto de hidráulica, ele tava muito mais centralizado aqui, né, já existia essa previsão de espaço pra geladeira. Então o que a gente fez? A gente trouxe o ponto pra cá. Eu criei uma área úmida que tem 85 centímetros. E aí com isso eu consegui 30 centímetros, que é o mínimo que você precisa pra escorrer as louças. Então todo mundo tem um escorredor. Então é super importante você prever onde ele vai ficar e de preferência não entre a cuba e o forno, porque essa área é uma área muito importante de preparo. E aí depois a gente tem a área de preparo e mais o cooktop. No total, essa bancada aqui, ela tem 2 metros e 25. E aí nessa área úmida a gente deixou uma porta, eu gosto de, eu sempre chamo essa porta aqui de tombar. Tem gente que chama de giro, né. Aí aqui um gavetão, que é o nosso paneleiro. E aí a gente tem o forno e o cooktop. E entre esses dois módulos a gente tem a parte de gaveteiro. Então a gente ficou também com gavetas mais largas. E aqui em cima a gente fez tudo porta com cava, né, na parte de baixo. Então a gente não tem nenhum puxador. A gente não tem nenhuma ferragem. A gente só vê as marcenarias. Para fazer iluminação da cozinha a gente usou, né, uma fita de LED aqui atrás que ilumina toda essa bancada. O depurador também tem uma iluminação. Isso também ajuda aqui no fogão. A gente tem uma linear que faz a iluminação geral. Dois pendentes aqui, ó, em cima da ilha, da bancada. E para fazer a iluminação da parte do jantar, a gente utilizou esse lustre, esse pendente linear. O legal dele é que ele ilumina, mas ele também joga luz para tudo. E a gente usou trilho, tanto dentro quanto fora. Quando você vai fazer a integração de dois ambientes, isso é legal. Para você integrar, é importante também você ter um tipo de iluminação super parecido. Então a gente usou os spots aqui e dentro. Aqui atrás, mais lógico, fica a lavanderia. Aliás, tem uma medida ótima também, né? Ela tem 2,10 por 1,35. Em geral, esses ambientes são muito compactos e eu acho que poderia dizer que essa, para mim, é uma das medidas mais ideais de lavanderia compacta que eu já fiz. A gente conseguiu fazer uma bancada e a gente usou o mesmo acabamento, usou a mesma pedra, a mesma cerâmica no frontão e a gente fez a continuação aqui do armário azul. Aqui que não tem fechamento, dá para ver o barulho. E a gente conseguiu fazer uma bancada também com 55 de profundidade, a máquina lava e seca, aí eu tenho portas e ainda consegui fazer um armário de duas portas aqui no fundo, para a gente colocar toda a parte de produtos de limpeza e toda a parte daqueles equipamentos altos, né? Tábua de passar roupa, escada, vassoura, rodo, mas usando sempre acabamentos muito parecidos com o que a gente estava usando aqui no restante do apartamento, porque quando essa porta está aberta, é quase como se a nossa lavanderia fosse uma continuação da nossa cozinha. O lavabo tem o mesmo piso, o mesmo assoalho de madeira do restante do apartamento todo e a gente reaproveitou praticamente tudo que a construtora entregou. Esse lavabo aqui, ele tem um metro e setenta, naquela parte menor da bacia, noventa e aqui a gente tem um metro e dez. Mas tudo isso aqui já estava quando a gente chegou a cuba, a bacia, esse desenho de bancada e a ideia era a gente reaproveitar. Então o que eu fiz foi desenhar um gabinete de madeira só para criar uma área de armazenagem que vem exatamente onde eu tenho a cuba e aí duas prateleiras nas laterais que também servem como uma área de apoio. E olha o capricho, até aqui essa caixinha, o nosso colocador de parede. E esse papel é muito lindo, né? Quem lembra daquelas encadernações? Isso é uma impressão na verdade, né? É um papel da branco, mas aquelas impressões de papel marmorizado, eu acho maravilhosa essa técnica que você joga tinta óleo numa água e daí faz esses desenhos e depois coloca o papel, essa é a ideia. A gente tem uma arandela linda também, ó, tá vendo? É uma arandela toda polida, como se fosse um espelho e a gente usou, que eu acho que linkou super bem com essa bancada aqui, a gente usou esse espelho com essa moldura orgânica. Talvez eu tivesse usado no projeto, se eu tivesse, né, escolhido essa cuba, talvez uma cuba um pouco menor. Apesar de também a cuba menor acaba molhando tudo, então essa cuba assim é muito boa e por isso a gente resolveu não tirar, mas só para aumentar um pouco mais essa circulação. Como eu tenho 1,20 nessa parte, da cuba até a parede a gente tá com 60, a gente continuou com 60 aqui, tá vendo? Ó, é uma circulação tranquila, mas a gente tá no limite para acessar a bacia. Vamos para a primeira suíte. Bom, o piso da sala, ele continua aqui dentro do quarto e aí os dois quartos, eles têm uma espécie de closet na entrada e isso facilita muito a armazenagem e é bastante armário. Pra vocês terem uma ideia, aqui ó, a gente tem um metro e oitenta. Como é uma marcenaria planejada, aqui a gente usou os móveis da Nil, então você tem dois módulos de 90cm e aqui, eu não vou abrir para mostrar tudo que tem dentro, mas a gente tem toda a parte de cabideiro, gaveteiro e eu escolhi esse padrão aqui. É um MDF, mas ele tem um padrão de carvalho, claro, muito bonito, tá vendo? Eu escolhi também essa cava, né, que você não tem nenhum puxador, então o armário fica super limpo. E aí a hora que a gente entra aqui no quarto, você tem esse mesmo padrão nesse outro módulo. Quando a gente trabalha com lojas de planejado, a gente vai ter que entrar um pouco nessas modulações. Que modulação que a gente conseguiu fazer aqui? Eu consegui colocar mais um módulo de 90, ou seja, juntando esses dois módulos, a gente tem dois metros e quarenta de armário, são seis portas. Nesse outro módulo que também tem noventa centímetros, a gente optou por deixar ele aberto para ele funcionar tanto como uma penteadeira, como uma mesa de estudos. Então eu usei sempre nas portas de guarda-roupa esse padrão de carvalho e aqui a gente usou um melamínico, um laminado, nesse tom de verde, que era a minha paleta do quarto, meio verde, meio rosa. Estão vendo aqui pelo painel, né, que a gente colocou o painel de parede. E aí eu tenho uma gaveta, a profundidade desses armários é de sessenta centímetros, são ótimos. Ali a gente tem uma iluminação embutida, um nicho aberto e ainda um maleiro em cima. Bom, vamos às medidas desse quarto. Ele tem três metros e cinquenta de comprimento por dois e quarenta de largura. Desses três e cinquenta, eu já roubei aqui sessenta centímetros do armário. Então, dessa porta até a minha varanda, eu fiquei com dois e noventa. E aí os clientes optaram por ter uma cama super confortável, aqui é o quarto da filha, né, o irmão dorme no outro quarto. E além disso, esse, essa cama, ela ainda tem uma bicama. Existe uma cama de solteiro aqui para receber visita, amigos, tudo isso. A gente resolveu usar uma cama convencional para a gente ter essa largura aqui, né, aquela cama de casal convencional. Só que como essa cama tem apenas um metro e quarenta, eu fiquei com um metro aqui de circulação. Então, a gente usou uma passadeira, é um lugar também que ajuda a se vestir. É uma cama que não tem cabeceira, então ela dorme ali, né, coloca os travesseiros ou se não aqui. Acho que ela está dormindo, optou por dormir daquele lado. E durante o dia, o sofá, a cama, fica arrumado com essa cara mais de sofá. A gente produziu ali com alguns quadros, não tem nenhuma cabeceira. Tem essa arandela, que é uma arandela de cerâmica nessa mesma paleta do quarto. Essa é uma outra peça também que adorei usar aqui. A gente usou uma uma mesinha redonda. Ela é toda forrada de tecido e tudo nessa paleta, meio rosa, meio terracota, por conta desse painel que a gente revestiu essa parede. Então, esse é o visual quando eu entro dentro do quarto. Eu dou de cara já com a paleta dele. Ele tem mais uma carinha de sala de televisão. Vocês vão ver que no outro quarto é diferente. E a gente foi com essas cores, né, em tecidos, e principalmente em móveis que fossem um pouco mais arredondados, né, justamente porque a gente não tem uma circulação tão grande. Eu optei também por usar esses móveis soltos, tanto essa mesinha quanto aquela cadeira, numa linguagem mais orgânica. Essa aqui é revestida de tecido. Ela é bem bonita essa mesa de apoio, até para facilitar um pouco essa passagem. E a gente ficou aqui entre guarda-roupa e cama com 75 cm. Os dois banheiros são muito parecidos e a gente aproveitou bastante coisa que a construtora entregou. A gente tem feito bastante isso nesses apartamentos que são entregues super novos. O piso era um piso branco e esse revestimento branco, ele entrava aqui dentro do box. Então, é um branco acetinado, neutro, e para esquentar, para trazer um pouco mais de, né, para não deixar ele tão branco, tão... dar um pouco mais de personalidade, a gente primeiro pintou aqui do lado de fora da mesma cor do quarto, né, é um bege bem claro. A gente aproveitou também a bancada que eles entregaram, né, e aí a gente fez também com a Nil os móveis planejados, que foi o gabinete. Eu usei aqui um gabinete nessa cor de MDF também, que é um rosa nessa mesma paleta, né, um rosa mais antigo. E um armário de espelho com uma arandela lateral. Então, a gente aproveitou bastante coisa que a construtora entregou, mas criou mais área de armário. A gente conseguiu trazer um pouco de cor, tira um pouco aquela cara super branca de banheiro com um tom de off-white. Melhorou a iluminação, a gente precisou puxar, né, esse ponto para cá. E a gente também caprichou na parte de iluminação. Apesar dessa iluminação vir de cima, ela é uma iluminação que são aquelas placas de LED. Então, a gente usou bastante e a ideia era deixar realmente os banheiros bem claros. Foi o que eles pediram. Vocês viram que essa lateral do armário aqui, ó, tem o mesmo acabamento, né, nesse MDF padrão madeira dos armários. E aqui a gente tem esses dois espelhos aqui, eles são de abrir, né, então a gente consegue guardar bastante coisa dentro. Esse daqui tem 40. A gente não distribuiu igual, pra não ficar com corte no meio do rosto e nem também com um espelho muito pequeno aqui no meio. Essas daqui acho que tem mais ou menos 25. E essa daqui a gente deixou fixa justamente porque a gente sabia que a gente ia ter uma arandela projetada. Mas aí pra não perder muito espaço, ó, a gente fez como se fosse um um canto de armário, né, que eu consigo guardar algumas coisas ali. Nesse segundo quarto aqui também tem um closet na entrada. Esse é um pouco menor, né, somando todas as portas do outro quarto dava R$2,40. Aqui dá R$2,20. Então, são seis portas. A gente usou o mesmo padrão, é o mesmo carvalho. Mesmo que eu consigo, ali tá porta fechada, eu consigo ver o outro guarda-roupa. Mas é o mesmo padrão, né, dessa madeira clara. E aí, a cada duas portas eu tenho mais ou menos 70 centímetros. As cavas também são iguais. Ó, aqui dá pra mostrar. Eu tenho o cabideiro, aquela divisória convencional de armário, né. Aqui, ó, roupas dobradas. Aí eu tenho gaveteiro ali embaixo. Tem bastante espaço, ó, tá até vazio ainda. E aí, o banheiro também tiveram soluções muito parecidas com o outro banheiro. Só que aqui a gente queria trazer esse tom de azul. A gente usou essa, essa laca e o desenho da bancada também é um pouco diferente. Lá era reto. Então, aqui a gente conseguiu criar uma porta. A gente tem uma porta de tombar, né, tipo que eu chamo. E a gaveta, ela ficou aqui embaixo. E o armário de espelho também, ele é um pouco diferente. A gente conseguiu dividir ele com duas portas maiores. A gente tem quatro portas. Então, são duas portas um pouco maiores. Não ficou exatamente, perfeitamente centralizado aqui. Mas, ó, de frente pra Cuba, eu tenho, né, uma imagem do meu rosto inteiro. Porta de abrir, porta de abrir, porta de abrir. E aqui a mesma coisa. A gente deixou essa porta fixa por conta da arandela. E a gente usou também a mesma cor do lado de fora. Reaproveitamos o piso. Reaproveitamos o acabamento que eles tinham no interior do box. A gente mandou fazer esse box. Ele tá num acetinado bem clarinho, como se fosse um alumínio acetinado. E a bancada, metal, louça, tudo isso foi reaproveitado. Aqui na entrada a gente colocou também um espelho. E aí, esse quarto, ele tem medidas bem próximas. Ele tem 3,10 por 2,90. Então, aqui a gente conseguiu colocar uma cama queen. Conseguimos colocar a cabeceira também. Esse é o quarto do filho, do menino. A gente tem duas mesas de cabeceiras iguais. A gente usou esse modelo aqui, que eu acho lindo, esse modelo do Fernando Iega, que tem essa madeira clarinha. A cabeceira de palinha. A arandela é um modelo parecido com a arandela que tem lá no outro quarto, só que aqui é fixo e a cúpula é branca. Lá a gente usou uma cúpula terracota. E aí a gente fez, na frente da cama, um móvel que tem exatamente 38 cm. Então, é uma escrivaninha, mas ela, tá vendo? Ela tem pouquíssima profundidade. Aqui é uma área de estudo dele também, televisão. A gente aproveitou a área que não é de escrivaninha para fazer armários fechados, nicho para equipamento, portas e também uma prateleira. Tudo nesse mesmo acabamento do carvalho que a gente estava usando nos armários. E aqui no tampo a gente usou uma laca cinza. Quando a gente vai decidir exatamente onde essa cama vai ficar dentro dessa parede, eu tento priorizar o seguinte. A circulação mais importante, maior. Então, aqui a gente deixou 80 cm. E nesse caso, a gente queria, o cliente também queria, a mesa de cabeceira igual dos dois lados. Então, o que ele orientou foi um pouco essa mesa. A gente deixou 60 cm aqui, mesmo porque eu tenho uma varanda, eu tenho um acesso de varanda aqui. Então, ficou uma boa a circulação, dá para andar bem. É fácil também para arrumar cama, tudo isso. E aqui na frente a gente ficou com um pouco menos. Aqui a gente está com, acho que 50 cm, 49 cm, contando por conta de cabeceira, roupa de cama, medredom, tudo isso. Vocês perceberam que essa pintura, ela não vai até o teto. A gente definiu uma altura, que é a altura ali da porta do banheiro e a gente veio, não é exatamente uma meia-parede, né? É um pouco mais alto que uma meia-parede. Essa pintura definiu também essa altura dessa prateleira. Tem uma coleção de bonés, umas caixas organizadoras. Eu gosto desse efeito, dessa pintura que não vai até o teto, porque quando você repete essa faixa branca, que é a mesma cor do teto, a ideia é uma ideia de mais amplitude. Visualmente, você tem uma extensão maior visual do que se você fosse com essa pintura até o teto. É como se essa parte aqui de cima fosse uma continuação do teto. Então, parece que o quarto é um pouco maior. Já que eu falei de dimensão de tapete lá na sala, vou falar aqui no quarto também. Eu preciso que esse tapete dê conta do meu pé saindo da cama. Só que, se eu encostar o tapete aqui nessa soleira, ele dá uma ideia que parece que ele está grande demais. Então, a gente deixa 10 centímetros, que é o mínimo. Se você tem 60, eu fiquei com 50 de passagem. Aqui, na verdade, o tapete podia estar posicionado até um pouco mais para frente, justamente para não acontecer isso. A hora que eu circulo, eu estou com um pé no tapete e outro não. Então, acho que por conta, como eles já estão usando apartamento, movimentando o tapete, aconteceu isso. Tanto que eu posso, está vendo, trazer ainda o tapete mais para frente, porque, na verdade, eu saio da cama por essa região. Então, a gente faz isso também. Esse tapete quase encostaria aqui, poderia deixar ele uns 5, 10 centímetros desse imóvel. E aí, eu repeti de novo esses 50 centímetros aqui do lado. Ficou uma medida um pouco maior. A questão é que grande parte do tapete, na verdade, está em cima, embaixo da cama. Então, é uma metragem que você está pagando, mas você não está usando, vamos chamar assim. Então, por isso que muitas vezes a gente opta por duas passadeiras de 50 centímetros por 1,80, mais ou menos, que é suficiente para uma cama queen como essa nas duas laterais. Aqui a gente não tem só uma cabeceira de cama. Na verdade, tudo isso é uma cama. Aqui dá para ver os pés da cama. Está vendo? Ela não é uma cama box. Ela é uma cama de madeira mesmo. Então, por conta disso, a altura desse colchão é mais baixa, o que eu acho ideal. Esse daqui está com um pouquinho mais do que 50 centímetros por conta de pillow top e de tudo isso. E aí, é essa medida, só quando você tem essa altura do seu colchão em relação ao piso, é que você vai definir a altura da sua arandela. A conta que eu faço, geralmente, é mais ou menos uns 70 centímetros além do seu colchão. Exatamente o que tem aqui. Essa cabeceira tem 1,20 metros. Então, esse é o visual, 70 centímetros acima. Aqui deve estar com 65, 68 mais ou menos, acima do colchão. Então, você tem os travesseiros todos de pé e ainda você tem bastante cabeceira aparecendo. Ah, eu quero uma cabeceira um pouco mais baixa, um pouco mais horizontal. Então, você pode abaixar aqui uns 2 centímetros, ficaria com 1,10. E aí, nesse caso, a gente alinhou a arandela. A gente alinhou só por uma questão mais estética, visual. Mas a arandela também, em geral, ela vai estar dentro dessa altura, entre 1,20 e 1,40, dependendo da altura do seu colchão. Se ficou faltando alguma medida que vocês ficaram muito curiosos, comenta aqui embaixo, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado do tour. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.